O que aconteceu aqui hoje, meu parceiro? É, hoje foi o encontro de... Bateboleira comemorando a data do bate-bol, né? Que seguro informaram, seguro informaram, né? Que vai ter essa nova data aí. Então, eu vi o bestilho de um evento aí, né? Não podia deixar de fazer parte, né? Por ser um dos percussores, né? Desse movimento. É isso que eu te chamei. É, ele foi convidado, né? Então, não tinha como ser diferente, correto? Vim pro Gigi aí, né? Porque tudo que vem a agradecer o movimento, a gente tem que fazer parte pra poder dar ênfase ainda mais, correto? Porque hoje eu vi que realmente as coisas estão evoluindo, certo? Porque se não fosse dessa forma, vocês já me conhecem, eu não viria. Não viria. Né, irmão? Então, assim, agradecer a oportunidade, né? Poder fazer parte disso aí. Espero que venha muitas coisas boas, que venha ainda muitas coisas boas, né? Por meio do bate-bola. Pra mim, é saber que o bate-bola não é só sacanagem, não é só violência, não é só coisa ruim. Pelo contrário, essa coisa é boa. Porque até os políticos estão entrando no processo e vendo que realmente o bate-bola, né? Tem algo a oferecer, algo a fazer, algo a agregar à sociedade, correto? E hoje foi mais uma vez provado pela data do bate-bola que foi, né? Criada, né? Melhor dizendo. Foi criada, enfim. É isso e só agradecimento aí a quem realmente está disposto a acrescentar ainda mais o meio do bate-bola aí pra Carvalho de Rua. É, realmente. Quando eu vi você ali, eu falei, caraca, a parada deve ser séria. O RG tá aqui, mano. E aquela comissão de frente ali, que era aquilo ali que eu vi só fera do mundo do bate-bola. É, ali foi um rapaziada que lá atrás, né, tipo 40 anos atrás, 35 anos atrás, né, tava na rua aí, estava na rua, né, fazendo acontecer. Fiz a diferença pra chegar e sair, você tá vendo hoje, né? Então essa rapaziada que ele estava ali, fez parte disso aí. Não estavam todos, faltam alguns ainda, né? Mas a grande maioria era que fez parte do Carnaval de Rua lá atrás, na época de 80, né, 79. Hoje se fez presente. Então essa comissão de frente aí que estava, fez parte disso aí. Correto? Então, sinal que realmente, né, valeu a pena. A galera tá fechando juntos também. É, valeu a pena, valeu a pena. RG, muito obrigado, meu parceiro. Valeu mesmo. Parabéns aí pela cultura do bate-bola. Valeu. Valeu de bola, né? Valeu mesmo, irmão.